Nós vamos falar da tecnologia touchscreen, que é aquela tela sensível ao toque, porque a gente está cada vez mais presente na nossa vida, aparelhos com esse tipo de tecnologia. E agora esse recurso também se tornou um importante aliado da medicina veterinária. Chegou ao Brasil um equipamento de ultrassonografia de última geração, que promete ajudar e muito no diagnóstico de doenças em animais de estimação, para acompanhar o pré-natal de cachorrinhas prenhas aí. E quem está aqui para falar dessa novidade é o doutor Paulo Frazão, médico veterinário. Oi, tudo bem Paulo? Tudo bom. Como está? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, viu? E nós estamos também recebendo a Amanda Rodrigues, ela é especialista nesse tipo de ultrasson, né Amanda? Seja bem-vinda ao nosso programa. Esse é novinho, acabou de chegar com essa tecnologia? Novinho. O que ele tem de diferente dos outros? Ele tem uma qualidade de imagem superior, avançada, então você consegue ter uma definição melhor, no caso do cachorrinho dos bebês. Você consegue ver antecipadamente o cachorrinho, um ultrasson mais antigo, talvez você não conseguiria ter essa mesma imagem. Ah, eu estou louca para ver. Nós temos aí uma cachorrinha prenhas, quem é ela? Essa é a Kika. A Kika, qual é a raça da Kika, doutor Paulo? A Kika é uma beagle, né? Ela está com dois anos de idade agora. Vamos colocá-la aqui então, para a gente começar a ver. Ela está com dois anos, então é a primeira cria que ela vai ter, é isso? Isso, a primeira cria dela. Vamos ver quantos cachorrinhos ela está esperando. E é lógico que o ultrasson tem outras finalidades também, como eu falei, detectar outros tipos de problema. Mas primeiro nós vamos falar sobre a intenção de fazer o ultrasson, para ver se está tudo bem com o filhote, quantos filhotes tem, não é? Isso. Aqui nessa posição está bom para você? Não está longe, não? Está um pouquinho longe. Acho que tem que trazer um pouquinho. Acho que nós vamos ter que empurrar a cama um pouquinho mais próxima do aparelho, ou o aparelho para cá. O que é mais fácil? O aparelho? É mais fácil, vou pedir para alguém te ajudar, tá? Está nervosa, é boazinha ela? Ela é tranquila. Fala um pouquinho dessa raça enquanto isso, doutor. Quais as características principais? É uma raça de companhia mesmo, bem boazinha, não costuma ser muito barulhenta, dilatina. É boa para apartamento, né? É boa para apartamento. Ela só tem dois aninhos, é a primeira cria, ela já está assustada por estar no estúdio, né linda? Não, não vai embora não, fica aqui com a gente. Imagina agora com tanta gente ao redor, luzes, câmeras, um monte de gente, e ainda um aparelho muito estranho para ela, né? Isso, fica calminha, tá bom? Mamãe. Gente, mamãe, sabe que uma coisa que me encantou quando a minha cachorra teve cria? E eu fiz ultrassom também, muito lindo, né? Duas crias. É que como a cadela cuida bem da sua cria, é uma coisa assim, impressionante, emocionante de ver. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Espera aí, ela está nervosa. Ela está nervosa, né? Ela está bastante irritada. Ô, meu amor. Quem é a dona? A dona do animal está aí, não? Tá? Pode entrar. Vem, você pode vir? Vem. Talvez na sua presença, não vou fazer o bichinho sofrer aqui, vem cá. Por favor, não precisa nem microfone, pode vir. Eu só quero a sua presença aqui, por favor. Porque te vendo, ela vai ficar mais calma. Você é o veterinário dela? Ela mesma é a veterinária. Ela mesma? Ah, então fica com ela. Como é seu nome? Camila, obrigada, viu? Eu estou vendo que você está sofrendo de lá, ela sofrendo aqui. Então, Camila, segura aí, acalme. Vem aqui, segura a minha senhora. Isso, que com certeza ela vai ficar mais calma aí com você, né? Vou fazer ela na posição que não é o mais adequado. Normalmente a gente deita o animal para a gente poder fazer o exame, mas talvez ela em pé, ela fique mais tranquila. Com que idade de... Porque só dura dois meses, né, gente? É tão rapidinho para a cachorra ter bebê, os filhotinhos. E depois de quanto tempo é possível fazer outra só? A partir de 25 dias a gente tem uma garantia já de... Se a gente observar as vesículas gestacionais, falar que esse animal está preenho ou não. Tá, 25. E para ver quantos filhotinhos tem, quanto tempo? Por volta dos 25 dias a gente também consegue ter uma prévia, né? O ultrassom, em caso dos animais, por serem várias vesículas, vários filhotes, ele não é tão preciso para a contagem de fetos. A vesícula é filhote? É, a vesícula gestacional é onde a gente tem os fetos. Porque, tá, que é como se fosse a bolsa, é isso? Isso, como se fosse a bolsa, a bolsa gestacional, isso. Tá, então vamos ver. Agora ela está mais calma. Cada fetinho fica dentro de uma bolsa, né? E aí a gente encontra esses fetos. E quando elas têm os filhotes, elas mesmas arrebentam, né? Isso. Essa bolsa, porque no bebê você tem uma bolsa para o seu bebê. Se você tiver dois bebês ou três bebês, é uma bolsa só. No animal, cada bolsinha é um filhotinho. Tá. Agora ela ficou mais tranquila. Agora ela está mais tranquila, né? Vai dar para a gente ver. Isso. Para que mais, doutor, é usado o ultrassom? O ultrassom abdominal, ele é usado para diagnóstico de diversas alterações, né? A gente consegue avaliar todos os órgãos abdominais, fígado, rim, bexiga, intestino. Se esse animal apresentar algum tumor, também pode ser acompanhado. Isso. A gente consegue observar e acompanhar a evolução dessa formação, ver se tem vascularização ou pouca vascularização, o que indica se esse tumor pode ser pior ou menos pior. Doutor Paulo, mostra para a gente. Deixa eu ver aí, para a gente entender ali o ultrassom. Aqui a gente tem um dos fetos. Para a direita da tela, a gente tem ali o coraçãozinho do feto batendo. Pode colocar o color. E aí, com esse recurso do aparelho, a gente consegue ver o fluxo de sangue dentro desse coração, vendo que ele está viável, esse feto. Nossa, então é grandinho o filhotinho dela, hein? Essa máquina, ela dá um zoom, a gente pode até misturar. Não, não, eu estou... É. E para conseguir dar... Não, porque... Ah, sim, ou é a máquina que faz ver também o coração? A máquina faz ver muito bem. Melhor. Bem melhor. Quantos cachorrinhos tem aí? Deixa eu ver. Nós já achamos um. Isso. Vou achar um, eu tenho que dar uma vasculhada em todos. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro, só para eu ver a frequência. Quer colocar o... Olha o som do coração batendo. Isso. Que bonitinho. Ai, que lindo. Vocês estão ouvindo bem, em casa? Espero que sim. É, que tranquila, né? Agora ela está sossegada. Está sossegada. Vamos ver o outro? Vamos. Vários veterinários e clínicas já tem esse aparelho ou ainda não? Alguns centros diagnósticos e alguns hospitais, algumas clínicas. Já tem. Já, já. Porque esse é novo, né? É. Aqui a gente tem um. Aqui a gente tem um outro apontando para o outro lado, né? Aqui a gente vê a cabecinha do feto. Nossa, eu não estou vendo, porque está muito escuro. Olha lá, está vendo? Aqui a gente tem bem o crânio. Ele já está bastante desenvolvido, está por volta de 60 dias de gestação. Nossa, já vai nascer, então. Logo, logo. É. Então... É mesmo. Agora dá para ver. Toda essa linha branca ao redor é a cabecinha dele. Vou tentar pegar aqui. Aqui a gente tem um olhinho ali, bem em cima, bem próximo da... Um olhinho dele. Ah, que show. Realmente o visual é bem melhor, né? Esse tipo, né? Para a gente fazer a contagem, eu vou ter que fazer uma avaliação toda ao redor. O que mais chama? Tá. Então vai, vamos ver se a gente consegue contar quantos filhotinhos vai ter. Qual é o nome dela mesmo? A Kika. A Kika. Ei, Kika, está para nascer, hein? 60 dias, está quase nascendo aí. É por isso que também está, Dinha, está cansada, né? Hoje eu estou recebendo aqui o doutor Paulo Frazão, médico veterinário, que veio ao lado da Amanda Rodrigues, especialista nesse tipo de ultrassom. E os médicos estão adorando, né, Amanda? Porque faz a diferença, não é? Há muita diferença, né? O diagnóstico é mais precoce de qualquer patologia. Não só para as cajurinhas prenhas, como nós falamos, mas para ajudar em problemas. Dá para fazer em cães e gatos ou em outros animais também? Em cães, gatos, praticamente em todos os animais. Todos? Todos os animais. Isso a gente vai só mudar o transdutor, dependendo do que a gente quiser observar. Um recurso maravilhoso, a tecnologia aí chegando para o mundo animal também. Achou mais algum? Achei três fetos. Três? Três fetos, tá? Ela já tinha feito um ultrassom anterior, que indicava que tinha um cinco. Aí, como eu falei, um às vezes está sobreposto ao outro, fora da sombra. Ela vai ter cinco? Cinco filhotinhos. Nossa, muito legal, hein? Você já sabe o que vai fazer com os filhotes? Já. Já. Tem que se programar, né? Porque a família aumentou bem rápido de uma. O macho era seu também, não? Não, não. O macho é de uma amiga, né? De uma amiga e cruzou, né? Sim. Tá. Ah, então já tem uma divisão aí, né? Ela está dizendo que só a cachorra é dela. O machinho, não. Mas mesmo assim, cinco filhotinhos. Nossa, eu adorei conhecer esse aparelho, esse ultrassom, viu? Qual a diferença nesse usado para animais e no que é usado para humanos? Basicamente, o que muda no aparelho é o programa dentro dele, né? A função do aparelho, como ele funciona, é da mesma forma que o humano. A gente tem, às vezes, alguns programas de computador no equipamento que fazem a diferenciação do humano para o veterinário. Agora, e quando você vai fazer um ultrassom, né, ginecológico, por exemplo, e você está grávida, você não precisa tomar água. Toda mulher aqui já teve que tomar água, 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 quando não está grávida para fazer algum tipo de exame. E é difícil para encher a bexiga. No animal também? Sim, a gente faz alguns preparos, né? Quando não é o gestacional, a gente pede que o animal fique em jejum, sem se alimentar por oito horas, porque a comida pode atrapalhar o exame. Tá. E que ele não urine pelo menos duas horas antes do exame. Alguns animais é um pouco mais difícil, mas a gente pede para o proprietário segurar no colo e evitar que ele faça para a bexiga ficar cheia. São os únicos preparos e hoje você viu aí como funciona esse novo aparelho. Já existe o ultrassom, mas esse é mais moderno ainda, né? Uma leitura bem melhor. Muito obrigada pela presença de vocês. E precisa de muito preparo? Quando dá prainha, não. Você viu que ela sossegou. Às vezes o carinho, né? De quem está perto, que resolveu aqui no nosso caso. Um beijo a vocês. Obrigada pela presença, viu? E eu quero deixar aqui um site para você que ficou interessado ou quer saber mais. Anote aí. É isaote, tá certo? Não, isaote.com.br, tá bom? Para você ter mais oportunidades de conhecer. Lindo ou não, Ana? Que bonitinho. O olhinho, perfeito, deu pra ver. Vamos às últimas informações de hoje no nosso programa do jornalismo. Vamos lá. Bom.